Fala, meus queridos, aqui é o Dark e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Skatefrontarkov e hoje é o tutorial da quest Olhos de Águia do Peace Keeper, tá? Essa quest se chama Eagle Eye em inglês e atualmente, como teve um rework na Storyline, os vants que você tem que achar mudaram de lugar, tá? Então essa quest consiste em você localizar alguns vants caídos, pegar o size drive de dentro dele, extrair e entregar pro Peace Keeper, tá? Então a gente vai lá pra Storyline, você não precisa de chave nenhuma, tá? A gente vai lá pra Storyline e eu vou mostrar a localização pra vocês de onde ficam esses vants. Estamos aqui na Storyline pra achar o primeiro vant, tá? A gente tá ali, eu vou dar uns pontos de referência, vocês estão vendo aí no mapa, mas ali bem no norte é o globo, tá? Aqui é o lado esquerdo do resort, o lado vermelho, tá? A gente não consegue ver o resort por causa dessas montanhas que agora o mapa mudou, né? E o ponto de referência que eu posso dar pra vocês é vocês seguirem full pra esquerda. Tem duas torres aqui, tá? Tem essa torre aqui e tem outra torre bem ali. Deixa eu chegar mais pra frente, vocês vão ver. Aqui ó, a outra ponta da outra torre é bem no meio das duas torres, nesse vale, tá? Era meio que onde ficava aquele caminhão, antigamente. Tá? Era aberto aqui, tinha um caminhão que ficava aqui, tinha esses cabinhos aqui. Então é bem perto dessas torres. Você pode usar ela como ponto de referência, tá? Então você vai abrir essa portinha aqui e vai pegar o itemzinho aqui. E bora lá pro outro Vant. Estamos aqui do outro lado do resort, tá gente? Aqui é o lado direito do resort. A gente tá meio que na parte direita atrás do resort. Vou deixar no mapa aí pra vocês darem uma olhadinha. E o Vant tá por aqui, tá? A gente vai olhar ali a direção da farm, tá? Que é a área nova da Shoreline. Vocês conseguem ver melhor com os copos ali. E o Vant tá logo ali embaixo, no meio do campo aberto, tá? Então vamos até lá que eu vou mostrar pra vocês lá. Estamos chegando aqui no Vant. Um ponto de referência que você pode usar. É, obviamente, a farm. E tem essas duas outras torres de energia, tá? Então se você estiver de longe... Ou você pode seguir as torres, né? Você pode ir seguindo as torres. Você tem essas duas torres aqui como referência. Mais uma vez, você vai chegar a abrir a portinha. E pegar o outro size drive aqui. Então é isso, meus queridos. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos nossos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado. Valeu. E falou! Tchau. 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 Tchau.